Fala galera, beleza? Cris na área. Vamos lá para um videozinho novo aqui de Blue Protocol. Como foi anunciado no Game Awards desse ano, Blue Protocol já tem data de lançamento, não especificaram o dia exato, mas aqui no site eles dizem que o lançamento vai ser no segundo semestre de 2023. Então, como ainda está aberto a inscrição para o beta, então estou trazendo esse vídeo aí para a galera que gosta de Star of Funds, que gosta de MMO. Entra aqui, você precisa ter uma conta na Amazon. Você vai logar. Aí, quando você logar, aqui em cima do lado, vai ter o botão para se inscrever no beta. Então, você se inscreve no beta e aguarda que eles vão, provavelmente, como o beta já está aberto, já tem um tempinho, tem alguns dias que já está aberto. Então, se inscreva rápido. Caralho, eu até esqueci que eu estava gravando, mas tem uma muriçoca, pô. As muriçoca estão mordendo aqui. Vai, foda-se. Se inscreve aí no... Se inscreve logo aí para você não ficar de fora do beta, mano. Principalmente se você é criador de conteúdo e tal. Se inscreve no beta para você não perder a sua oportunidade, beleza? E tem o trailer aqui de anúncio do jogo. Mas o trailer, a maioria da galera... Vou deixar aqui o link do site na descrição. A maioria da galera já viu, tá? Quem assistiu o Game Awards. Mas está dublado. Mas eu vou trazer um trailer interessante deles aqui, que também está dublado, explicando um pouquinho sobre o jogo, um pouquinho sobre mecânica, personagem, que eu achei mais interessante, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Cara, se inscreve também e deixa teu like aí. Ajuda mesmo aí, cara. Obrigadão pela galera que está fíme aí, que está junto. Chegando o Day Day no like. Ajuda demais o meu trabalho. Ajuda a divulgar o canal. O YouTube entende que a galera quer o conteúdo, entendeu? Então, brigadão pela galera aí que dá a moral. O mundo de Blue Protocol leva você em uma jornada heróica para resgatar suas lembranças perdidas. Descubra sua verdadeira identidade. Junte-se a velhos amigos e novos aliados. E derrote inimigos poderosos para salvar o futuro do passado letal. Dois mil anos no futuro, uma fera gigantesca despertou no núcleo do planeta e ameaça destruir o mundo. Você acorda sem lembranças do passado e logo se vê no centro de um conflito milenar. Com o desenrolar da história central, você descobrirá seu verdadeiro propósito e o que significa ser um herói. Explore, confeccione e lute em Ragnas. Alterne entre cinco classes únicas. Realize combates fluidos cheios de ação e conte com as habilidades e maestrias dos companheiros para complementar seu estilo de jogo. Ajuste seu personagem para enfrentar inimigos que adaptam as próprias táticas para contra-atacar seus pontos fortes. Seja seu próprio herói e destaque-se no campo de batalha. Equipe armaduras, roupas, acessórios e montarias para enfrentar forças do mal e personalize-os para fazer isso com estilo. Em Blue Protocol, as opções são quase limitadas. Você joga da forma e com a aparência que quiser. E você não está só em Ragnas. Enfrente missões sozinho ou forme grupos com amigos e outros aventureiros para percorrer masmorras épicas em batalha. Mas para encarar os maiores desafios de Blue Protocol, você precisará se juntar a outras equipes para derrotar monstros colossais e ganhar saques incríveis. Blue Protocol é ambientado em um lindo mundo de fantasia. Com uma história fascinante que conduzirá você por Ragnas para desvendar seus segredos. Combate empolgante e envolvente com centenas de combinações de habilidades únicas. Personalização de personagem profunda e diversa. E ação multijogadora acelerada. O mundo de Ragnas é diferente de tudo que você já viu. Sozinho ou com amigos, prepare-se para viver a aventura em Blue Protocol. E aí Porra, da hora, né, velho? Disponível em 2023, Bandai Namco e... Amazon Games, né, mano? Então, assim, já está... O trabalho de tradução já está sendo feito. Deixa eu voltar aqui rapidão. Você vê aqui, ó. Novidade... Novidade... Compartilhar... Não... Cadê aqui? Seire de lançamento, é isso? Deixa eu voltar aqui rapidão. É aqui, é aqui. RPG em ação online grátis. Você transforma o herói e tal, tal, tal. Então, vai ser grátis. Pelo visto, não vai ser nesse método gacha, tá? Então, isso que me chamou muita atenção, porque a gente... Como eu joguei Genshin, depois do Genshin, fui para o Taw of Fantasy. Me adaptei mais ao Taw of Fantasy. Já joguei vários MMO. E... Estou com uma expectativa muito boa para a Blue Protocol. Que é estilo... Esse traço de anime, né? E não é gacha, mano. Então, assim... Se você dá uma oportunidade para o jogo, testa, entendeu? Vê se você gosta, vê se te agrada. E... Bora jogar, velho. Bora jogar, porque o jogo está... Aparentemente, assim, o que já mostra do jogo está muito bem feito. Muito massa. Vai ser farm frenético, velho. Para conseguir item, conseguir as paradas. Então, está da hora demais. E vai estar disponível aí para... PC, Playstation 5, Xbox, várias plataformas. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó, plataformas. Disponível, download gratuito, PC, Playstation 5, Xbox X, Xbox Series. Então, em idiomas, já vai ter português brasileiro. Muito da hora, mano, isso. Quando vai ser lançado? Grátis, segundo semestre de 2023. Mas, se inscreve, mano, para você não ficar de fora do beta. Porque senão você vai começar para trás. Beleza? Tamo junto. Deixe seu like. Comenta aí. Vai jogar? Está ansioso? Está esperando o jogo? Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau.